Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai estar olhando a ideia do José O José é level 246 e tem 23 platinas Então vamos dar uma olhada nessas platinas deliciosas Hum, olha, já começou bem Vamos lá Aqui, vários exclusivos um atrás do outro Far Cry, Futebol, PES, Batman, All Crash Olha, uma ideia muito pequena, mas vamos olhar com calma aqui Porque tem uns jogos aqui Bom, ele fez, além da platina do The Last, ele zerou no punitivo Que é bem chato, pra quem não sabe O punitivo desse The Last 2 aqui é mais difícil que o do primeiro Pelo menos na minha opinião Aqui a gente tem o Remaster Ele tem o God Ascension, que na minha visão é o mais chatinho de fazer Junto com o primeiro, a platina dos God of War, que tem até hoje O Batman Knight é bem chato E os Crashs eu não preciso dizer que são bem chatinhos de fazer E tem uma ideia pequena Mas cara, confesso que deu pra passar Apesar da ideia ser bem pequena Deixa eu dar só uma olhada aqui Ah, o troféu tá sem data Parece até com uma ex minha Vai ter essa ideia antiga, 2013 Mas provavelmente acho que você nem jogava, né Você deve ter começado a jogar há pouco tempo, né 2013, deixa eu olhar aqui Mais ou menos uma charta de aqui Só pra mim ter uma ideia 2020 Bom, vamos lá Vamos dar uma nota aí pra essa ID Mas tenho certeza que de recuperação você não fica não Fica tranquilo aí Vou dar uma nota 6.9 Acho que é justo Principalmente porque você tem os Crash platinados Isso ajudou muito É uma ID pequenininha Mas já impõe mais respeito do que muita gente aí Que se acha pro player Tem muita gente aí que se acha O picão das galáxias Pessoal Aproveitar que a ideia dele é pequena Eu vou deixar aqui os agradecimentos ao pessoal Como vocês sabem Eu já falei disso Mas volto a repetir Não custa nada Tá falando Graças a vocês Agora tô aqui com um brinquedinho novo Um brinquedinho novo aqui Com Uma nova iluminação Vocês disseram que O celular continua o mesmo que eu gravo Mas só o fato de ter dado essa iluminação Já deu um tchan Né Na imagem Focou mais nesse roxinho aqui Nesse coroa Esse roxinho bonito Tô zoando Tô zoando E Devagarzinho a gente vai melhorando Eu já liguei aí pra Algumas provedoras de internet É que o problema é que aqui Não chega fibra Onde eu moro aqui é meio Meio que digamos fim de mundo Né É o É o Como é que a gente fala É o lugar ruim Né Do Rio infelizmente Né Então Aqui não chega fibra Né E Eu tenho que ver também Quanto o preço Né Às vezes o preço não ajuda muito Você quer botar uma internet de 100 megas Né Pra ter um upload muito bom Pra aí começar a fazer as lives ali Pá Né Fazer uma livezinha Acho que câmera de videogame Pra fazer a transmissão Acho que vai ser uma das últimas coisas Que eu vou comprar Porque o meu foco é Era isso aqui Pra melhorar o áudio Um tripé Pra ficar uma coisa decente Né Pra poder gravar na moral Fica mais fácil de fazer as mudanças assim Assim Não tem risco do bagulho cair do nada Eu usava um pau de selfie aqui Travado na cama Como vocês viram na No especial de 2 mil inscritos Né Eu mostrei como é que eu faço aqui As coisas E eu pretendo futuramente Até comprar uma câmera aqui Né Fora que eu tô juntando aquele dinheirinho Pro PS5 Né Eu tenho que Tenho que fazer aqui alguns malabarismos Aqui Juntar de pouquinho em pouquinho Mas eu quero comprar agora A câmera Né Pra poder gravar uma parada na moral E pá Pra qualidade do vídeo ficar Suprema Né E melhorar a internet Câmera mesmo Do videogame Comprar aquela câmera do Playstation Pra filmar a minha cara Jogando Acho que vai ser uma das últimas coisas Que eu vou Eu vou comprar Porque talvez eu deixe até Pra comprar do Play 5 Cara Entendeu Que é melhor que a do Play 4 Aí fica Fica melhor né Acho que fica melhor Já que eu pretendo comprar Juntar aí pra comprar um Play 5 Lá pro final do ano que vem Ou seja Daqui a um ano Então Quem sabe aí Eu já compro a câmera também Né E já ajuda Beleza pessoal Só tenho a agradecer a vocês Eu não teria chegado aqui Até comprar Até essas coisinhas Se não fosse por vocês Apoiando o canal Né É Deixando os comentários Compartilhando Curtindo Entendeu Dando ideia pra quadros Pra vídeos Isso é importante Eu leio Eu leio tudo Entendeu Eu leio todos os comentários Então Muitas das coisas que eu faço aqui São ideias de vocês Por isso que eu só tenho a agradecer E continue aí pessoal Dando essa força pro canal Beleza Bem Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Futuramente Caras Eu vou fazer aí um 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 Não é um detonado Né Eu vou dar dicas Pra fazer Pra mim Que é o troféu mais difícil Do Resident Evil HD Né Aquele remake do GameCube Que foi remasterizado Pra tudo que é lado Né O Resident Evil Remake E eu quero fazer um 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 Dicas Pra pegar o troféu Do modo Real Survival Que pra mim é o troféu mais chato Que tem daquele jogo lá Tem troféu de zerar só com a faca Mas dá pra fazer no Very Easy Tem troféu de você Zerar com os inimigos Todos invisíveis Mas você também pode fazer no No Very Easy Mas esse modo Real Survival Pra mim É o pior de todos Que é tipo Ele é o Very Hard Você não pode Não dá pra usar armas Com munição infinita Os baús não são interligados Ou seja Quem joga Resident Evil Das antiga sabe Quando você bota uma coisa no baú E vai pra outro baú Tudo que você colocou Naquele baú Tá lá No baú A frente Sendo que o modo Real Survival Não é Então eu quero fazer aí Um Um É dar umas dicas Né E tal Não fazer um detonado Eu jogando Não, não é isso É dar dicas Do que você pode fazer Pra tornar esse caminho Do Real Survival Mais fácil Né Eu tô pegando assim Algumas prints Né Tô separando algumas prints De lugares essenciais Que você vai sempre guardar Um baú Que você vai sempre guardar Suas coisas Lugares que você deve matar inimigos Não matar inimigos Pra economizar munição Porque a munição é totalmente escarsa Beleza pessoal Então vai dar um trabalho aí Vai demorar pra sair ainda Então fica tranquilo Mas vai sair Beleza Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço aí Fica com Deus É nóis